Lucas de Souza Araújo foi preso pelos policiais da Companhia de Policiamento Especializado. Ele dirigia um carro roubado e confessou ter disparado contra a caminhonete do veterinário João Paulo Alarcão no dia anterior. Ele fala que realmente disparou contra o João Paulo de forma errônea e que o alvo dele era outro indivíduo em outra caminhonete. Foi nesse ponto aqui, no início da BR-153, que o crime aconteceu. O João Paulo vinha com os pais daquela região ali onde ele tem uma propriedade. João Paulo chegou então com a caminhonete aqui nesse ponto e aguardou a vez dele de entrar na rotatória. Já os bandidos vieram daquela direção ali, como se estivessem vindo de Goiânia. Eles entraram na rotatória e ao invés de seguir viagem, eles acabaram fechando a caminhonete do João Paulo bem nesse ponto. Três homens armados desceram, o João Paulo assustou com aquela movimentação e arrancou com a caminhonete. Os bandidos então dispararam contra o veículo. João Paulo foi atingido, conseguiu dirigir por mais uns 300 metros, mas perdeu os sentidos. O veterinário foi socorrido por uma ambulância do SAMU, mas chegou morto ao hospital. O irmão de João Paulo falou sobre o sentimento da família diante de tanta violência. Hoje famílias são destruídas por pouca coisa, muita pouca coisa. Eu vejo muita coisa lá no Rio Grande do Sul, eu vejo aqui em Goiás, eu vejo no Brasil todo, que famílias são destruídas até mesmo por um par de tênis, por um celular. Coisa que hoje é descartável. A polícia inclusive já efetou a prisão dos dois indivíduos, tá? Graças a Deus eles estão presos e vão sofrer as devidas punições. Mas segundo o delegado que investiga o caso, a confissão de Lucas ainda precisa ser colocada à prova. Ele acredita que a história da morte por engano possa não ser verdadeira. O mais provável é que o grupo tenha matado para roubar a caminhonete. As diligências que nós fizemos até agora e que estamos fazendo, tudo indica que se trata de latrocínio, pela forma como aconteceu o fato. Claro, não descartamos a hipótese de um homicídio, de indivíduos que já tinham ele como alvo também, mas a principal linha é o latrocínio. Então, vamos lá.